Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 5 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, isso é maravilhoso. Alguém colocou nos comentários aí uma matéria que eu vi ontem, era pra ter trazido e acabei esquecendo, mas alguém me lembrou, e eu estou trazendo agora, que é sobre a pensão vitalícia para as crianças com microcefalia. Vocês entenderam a palavra, pensão vitalícia. Ah, Guilherme, mas já existe uma pensão? Existe, mas a gente vai explicar pra vocês já já a diferença entre esta e a outra pensão. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, se inscreve nas notificações, vamos lá. Bom, já que a Grobo não deu o destaque a isso, nós vamos destacar, né? Vamos lá. Bolsonaro assina a MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrentes da Zika. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira uma medida provisória MP que institui a pensão especial vitalícia para crianças com microcefalia decorrente do vírus Zika. Nascidas entre 2015 e 2018, o valor é de um salário mínimo. Cadê? Pula isso aqui, isso aqui também. Atualmente, 3.112 crianças com microcefalia recebem o benefício de prestação continuada, BPC, mas a cada dois anos precisa ser renovado para seguir sendo atendida. Além disso, o benefício é limitado a famílias com uma... deixa eu ver aqui... Com um quarto de um salário mínimo por integrante. Com a MP assinada nesta tarde, o pagamento passa a ser permanente e este limite de renda deixa de existir. Olha só aqui, rapidinho para a gente continuar, né? Um ponto importante aqui na mudança, tá? Até o presente momento, não bastava a criança ter o problema da microcefalia. Tinha que... 4 pessoas, tinha que ser no mínimo 4 pessoas dependentes de um salário, né? O que dá 200 e pouco para cada pessoa. Se tivesse, por exemplo, 3 pessoas na família, aí não podia mais, entendeu? Vocês estão compreendendo? Um dos requisitos era esse. A pessoa tinha que ganhar um salário e tinha que ter pelo menos 4 dependentes para ter direito. De 4 para frente. De 4 dependentes para frente, né? Dependendo dela. Se tivessem 3 dependentes daquele salário, então não receberia o benefício. Com essa medida provisória do Bolsonaro, acaba isso. Independente do valor que a pessoa tem, independente da renda que a pessoa tenha, a criança tem o direito. Outro ponto importante aqui também, é que a cada 2 anos a criança tinha que ir lá e fazer, né? A... o exame novamente, né? Para ver se tal... E isso acontecia o seguinte. O pai levava, os pais levavam a criança e o médico, por alguma razão ou outra, dizia, não, não tem mais direito e aí perdia. E isso aconteceu muito nesses últimos dias aí, né? Pessoas perdendo benefício e culpando o atual governo. Bom, isso daqui já acaba com essa palhaçada. É vitalício. O cara... a criança recebe até... Enquanto viver, hein? Não tem negócio de ficar fazendo exame mais não, acabou. Então vejam só, né? A diferença do que a esquerda ofereceu para o povo e do que o Bolsonaro está oferecendo, né? Mas vamos continuar. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do evento. O ministro da cidadania, Osmar Terra, atribuiu a ela o ato do presidente. Terra diz que a medida da segurança das famílias melhora a condição de vida das vítimas do Zika vírus, uma vez que os pais poderão aumentar a renda. Onde ela, Michele, bota a mão, o presidente ouve, disse o ministro. As famílias deverão requerer a pensão especial no Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. Elas, porém, deverão abrir mão do BPC. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votada em até 120 dias pelo Congresso. Agora vamos ver como é que os parlamentares vão se comportar nessa situação, né? Porque para isso é que se tornar permanente vai depender deles agora. O presidente está fazendo a parte dele, né? E uma coisa que eu achei legal aqui é o seguinte. Esse negócio de ficar a cada dois anos, dois anos, dois anos, é um sistema que o PT inventou de tornar a pessoa... Vamos dizer assim, de tornar as pessoas aliciadas ao voto. Porque você sabe que daqui a dois anos você pode perder. Então, o que você faz? Você vota no PT de novo, que é para garantir mais dois anos de benefício. O Bolsonaro diz o seguinte, você tem direito e acabou. Deixa, é por esta vida. Quer dizer, você tirou a prisão da pessoa, né? O condicionamento, porque eles usavam isso como forma de ganhar voto. Vamos lá. E agora é a vez do governo, do Congresso fazer a parte dele. O presidente fez a dele. Em seu discurso, Bolsonaro fez um apelo para que senadores e deputados não alterem o texto. Vamos entender. Sem entrar em detalhes, o presidente pediu que os parlamentares não façam demagogia para que ele não incorra em crime de responsabilidade. Auxiliares afirmaram que o temor é que o Congresso possa estender a pensão especial para outros casos. Deixa eu pular aqui, pular aqui, aí. Peço aos deputados e senadores que não alterem essa MP, não façam demagogia, já que não tiveram competência ou caráter em governos anteriores. Caso contrário, serei obrigado a vetar esta medida, porque eu não posso incorrer em crime de responsabilidade e me submeter a um processo de impeachment. Ponto ou. Bom, tá aqui a matéria. Vamos entender esse finalzinho aqui do que o Bolsonaro fala. Qual é o problema aqui, gente? Vejam só. Hoje em dia, né, quem recebe o BPC e é deficiente, sabe que a cada período de tempo tem que ir lá fazer um exame, né, pra poder, em cada dois anos, tem que fazer um exame pra mostrar que continua com o problema, certo? Porque existem deficiências que com o tempo, né, elas, a pessoa consegue tratar e tudo e tal. Outras já não, né, existem, no caso que tem a microcefalia, é pro resto da vida. Então o que o presidente tá fazendo? Ele simplesmente tá estendendo esse benefício vitalício pra pessoa do homem da microcefalia porque ela não tem condição nenhuma, né, de se auto-desenvolver sozinha, de viver sozinha. Ela vai se tornar dependente pro resto da vida. E aí o que vai acontecer? Os deputados e senadores vão querer puxar, fazer um puxadinho disso daí pra os outros beneficiários do BPC. Aí você fala, ah, então o Bolsonaro tá sendo ruim por conta disso. Não, gente, não é, não vai, não é questão, não é isso. A questão é que se fizer isso, aumenta os gastos, entra no problema do crime de responsabilidade fiscal. Porque aí não vai ter dinheiro suficiente, ele vai ter que fazer aquelas coisinhas que a Dilma Rousseff fez, que foi o que gerou o impeachment, ou seja, ele vai ser obrigado a cometer um crime. E aí entre ele cometer um crime e cortar o negócio, ele vai ter que cortar. Porque ele não vai entrar num negócio aonde ele vai acabar se prejudicando e prejudicando o Brasil. Ele tá tentando atender aos poucos cada setor. Então hoje ele viu que tem condições de estender o benefício vitalício pra esse pessoal, né, pras crianças com esse problema. Então ele vai estender. Lá na frente, quando houver a possibilidade de estender isso pra mais uma outra categoria, ele vai estender. Só não vai fazer tudo de uma vez só, pra depois não acabar o Brasil entrando no mesmo buraco que de uma outra. Quer dizer, o que o PT fazia? Saia distribuindo tudo pra todo mundo, sem se preocupar com o prejuízo lá na frente. Tiveram aí, ó, por exemplo, em 2015 nós tivemos essa crise. Na microcefaleia, vocês lembram, né, Pernambuco, Bahia, né, que foram os países que mais foram, os estados que foram mais afetados com essa situação. O PT fez o quê? Né? Nada. Esse negócio do BPC já tava, já existia. Já existia. Né? Ah, muita gente que tá ouvindo, já é beneficiário do BPC há anos. Né? E aí os caras tinham tudo pra poder fazer alguma coisa naquela época, por essas pessoas, e não fizeram. Trouxeram aqui o BPC, opa, aqueles que colocaram no BPC, tudo, tá, mas ficou uma coisa, ninguém se preocupou. Deu um paliativo, mas ninguém se preocupou. Agora o Bolsonaro tá procurando corrigir isso daqui. Por isso que ele fala, não vamos ser demagogos, vocês estavam no governo há muitos anos, não fizeram nada, não vão querer meter os pés pelas mãos agora, simplesmente pra, porque senão eu vou ser obrigado a vetar. Quer dizer, se amanhã ou depois o presidente tiver que vetar isso daqui, não é porque ele quer, mas porque ele foi obrigado por conta dos parlamentares. Agora vamos ver se os parlamentares realmente pensam no povo, se eles realmente estão ali pra representar, porque se eles estiverem pra representar o povo, eles não vão mexer nesse texto. Eles vão aprová-lo dentro que ele tá, pra garantir, né, esse benefício a essas crianças. Porque se o presidente, vamos supor, vamos supor aqui que eles mexam, alterem, e o presidente tenha que entrar na questão do crime de responsabilidade fiscal. O que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, o gasto vai aumentar, muito, né, segundo, no momento em que o presidente foi incorrido no impeachment por conta do crime, vai tudo voltar a estacar zero. Vai tudo voltar a estacar zero. Vocês entenderam? Vai ter que ser desfeito tudo isso. Ou seja, vai voltar pra o que tá agora no BPC normal. Aí o que que adianta um congresso tentar querer passar uma imagem demagoga, que tá fazendo alguma coisa pra o povo, quando, na verdade, o que ela está fazendo é tentando dar uma encarcada no governo pra ver se... Porque o que o pessoal tava fazendo lá atrás era tentando pegar o Bolsonaro no impeachment. Por isso ele tá se precavendo agora e deixando bem claro ao povo brasileiro o seguinte, olha, eu tô fazendo o que eu posso. E eu espero a colaboração do congresso. E se eu vetar amanhã isso aqui, é porque o congresso não me deu outra opção. É igual você que tem o seu custo gasto em casa. Seus gastos em casa. Você faz aquela meta. De repente, sobrou um dinheirinho naquele... Rapaz, eu tava todo mês eu tava gastando dois mil reais. Agora tá me sobrando duzentos reais. Dá pra me acrescentar isso aqui no mês pra poder... Sobrando... Vamos passar a comprar isso aqui pra ajudar? Sobrou um dinheirinho, tá sobrando um dinheirinho. Vamos ver se a gente compra mais uma coisinha. E aí você acrescenta aquele item. Né? Porque tá sobrando dinheiro. Então dá pra você... Agora de repente você imagine, você acrescenta aquele item, mas acrescenta outro, acrescenta outro, acrescenta outro. Um pacote de coisas que você vai ver que vai apertar lá na frente. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você sabe que vai prejudicar. Então você vai acrescentando conforme a coisa vai ajudando. É o que o Bolsonaro tá fazendo. Então parabéns ao nosso presidente trazendo isso aí. Deve que você ver. Duas coisas, gente, importantes. Ó, décimo terceiro do Bolsa Família. PT vem desde o governo Lula com o Bolsa Família. Nunca se preocupou com isso. Né? Agora a esquerda critica o décimo terceiro do Bolsa Família. Beleza. A questão do... Desse negócio da microcefalia. Aguardem que a esquerda vai criticar. Eles vão criticar isso daí. Esperem só pra vocês verem. Canal Brasil Notícias. E obrigado aí quem mandou... Me alertou, né? Não tô lembrando agora quem foi, mas muito obrigado. Nem sempre, gente, eu consigo ver todos os comentários de vocês, tá? Por conta do YouTube. Mas os que eu consigo, eu respondo e dou atenção. Tá bom? Um abraço pra todos. Ó, 7 de setembro. Vamos todos pras ruas. Verde e amarelo. É o dia, né? Do nosso... É! Canal Brasil Notícias. Fui, gente!